É o seguinte, a Secretaria de Saúde de Maringá registrou 250 casos do novo coronavírus no boletim que foi divulgado ontem. Houve inclusão também de 9 leitos de UTI adulto geral SUS, 14 leitos de UTI adulto SUS COVID-19 e 10 leitos de enfermaria SUS COVID-19. O documento aponta, infelizmente, também 11 mortes pela doença, 10 homens e 1 mulher. Fernando Tupan, gostaria que você trouxesse os números pra gente. Tudo aquilo que você me passou pela manhã, a gente vai fatiando aqui e comentando. Agora, se você puder me atualizar com os números estaduais, a gente agradece muito. Vamos lá, Fernando. Paulo Caetano aqui, a César divulgou ontem que os casos patais de COVID-19 ultrapassaram 28 mil aqui no estado. Ontem, ainda em ritmo lento de contabilização de dados, Curitiba, o Paraná mostrou 2.684, casos e 73 mortes. Foram 25 mulheres e 48 homens, com idades que variam de 29 a 89. Agora, o estado soma 1.146.320 casos e 28.049 óbitos. Curitiba ontem aparece com 15 mortes, segundo a César, mas a Secretaria da Saúde da capital aponta para 39 mortes e 1.720 casos no domingo e na segunda-feira. A região metropolitana de Curitiba teve apenas 4, Santa Helena com 6, Maringá com 5. Aí você mostra bem como os dados estão muito lentos e nós precisamos atualizar, porque existe uma defasagem grande, por exemplo, de lançamento de mortes aqui com relação a Curitiba. 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 Curitiba.